O presidente João Lourenço foi a sede da Organização Mundial do Turismo dias depois da celebração dos 42 anos, desde a data que institui o Dia Mundial do Turismo. O chefe de Estado angolano sublinhou que o turismo em Angola deve fazer parte dos setores a desenvolver no quadro da diversificação da economia. A par do desenvolvimento da agricultura, o outro setor de economia que julgamos ser fundamental nesse esforço de diversificação da nossa economia é, sem sombra de dúvidas, o setor do turismo. Como sabem, Angola tem grandes potencialidades no setor do turismo, potencialidades adormecidas. Que precisam do vosso contributo para fazermos de Angola também um importante destino turístico no mundo. A diversidade por explorar no setor do turismo foi mais uma vez apontada pelo presidente que falava perante altos funcionários da OMT, incluindo o secretário-geral da Organização Zorab Polica Tchivili. O presidente João Lourenço, mais do que pedir apoios para o desenvolvimento do setor no país, lembrou que o turismo no mundo sofreu muito com a Covid-19. Nós temos praias lindas e áreas bastante extensas, portanto, a nossa costa é bastante extensa. Temos a possibilidade de desenvolver o turismo do interior, turismo rural. Agora mesmo, na cidade de Washington DC, assinamos acordos com organizações de conservação da natureza, portanto, é outro tipo de turismo. Infelizmente, o mundo confronta-se com a pandemia do Covid-19, que afetou de uma forma geral as economias dos países, mas afetou, sobretudo, o turismo. O turismo é daqueles setores das economias dos países que mais sofreram e continuam a sofrer com as consequências da Covid-19. Zurab Pololica de Vila disse que a organização que dirige tudo irá fazer para ajudar a dinamizar o setor do turismo em Angola. Desde hoje, eu quero comprometer-lhe que vamos trabalhar mais estrechamente. Nós temos aqui um grande embajador, Zeca, que é um grande amigo e nos conhecemos há três anos. Hemos tenido bastantes ideias, mas por tema da pandemia não hemos podido realizar tudo. Agora é um bom momento. Gente, o turismo e o mundo estão reativados. E Angola tem muito potencial e conta com nós. Estou em sua disposição e vou trabalhar com o nosso equipe para desenvolver o turismo em Angola. Constitui para mim um momento importante esta visita, onde acabo de receber a garantia de todo o apoio da Organização Mundial do Turismo para que nós possamos também desenvolver o turismo em Angola. Eu só tenho que agradecer e dizer-lhe que sejam bem-vindos a Angola. Aguardarmos-vos de braços abertos, esperando que desembarquem com os investidores interessados em investir em Angola, neste setor, que desembarquem com a vontade também, como foi aqui dito pelo Sr. Secretário-Geral da Organização, com a vontade de dar formação aos nossos jovens, que estão cedentos de emprego, e o turismo é dos setores que mais emprego dá. Ainda na sede da OMT, o Presidente da República, de Xeroma Placa, referencia as entidades que visitam a Organização em Madrid e assinou o livro de honra. O Presidente da República deixa o Reino de Espanha com a certeza de que as relações ganham um novo impulso, certezas dadas pelo Rei de Espanha, Filipe VI, e também pelo Presidente do Governo Espanhol, Pedro Sánchez, e ainda, no final, pelo Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo. Todos se juntam os esforços de Angola de deixar a dependência de petróleo, diversificar a sua economia, para que o país ganhe um novo rumo de Madrid. Mabib Manuel, Paulo Chaves, António Vandunem e Faustino Manuel.